O governo português anunciou nesta quinta-feira o fechamento de escolas durante 15 dias para tentar controlar a explosão de casos de covid-19 no país. A decisão foi tomada pelo primeiro-ministro António Costa após um conselho de ministros. Acho bem e mal. Tem as duas vertentes. Portanto, é bom para proteger as crianças, contudo, vai ser mal, sobretudo para as crianças, porque deixam de poder conviver com os colegas e deixam de poder ter um ensino presencial que é muito melhor do que online. Mas, em primeiro lugar, está a saúde deles e de todos nós. Acho que é necessário nesta altura, porque a pandemia está a mostrar uma velocidade bastante maior. Portanto, parece uma das medidas necessárias é o fechamento de escolas. É uma medida que a decisão foi tomada já há mais tempo atrás, provavelmente na altura do Natal, quando havia poucos casos ativos ou menos casos ativos, e que aproveitaria as férias Natal e Ano Novo para causar menos dano ao ensino das crianças. Nesta altura, penso que é tardio, há demasiados casos ativos, é inevitável, mas é tardio. Uma semana após a imposição de um segundo confinamento geral, que não previa o fechamento de escolas e universidades, Costa explicou que se tornou necessário devido à nova variante e à velocidade de transmissão. Portugal atingiu na quarta-feira um novo recorde de contágios em 24 horas, com o registro de 14.647 novos casos. A aceleração pode ser explicada pela propagação da cepa britânica, que é muito mais contagiosa. De acordo com autoridades, a variante representa atualmente 20% das infecções, mas a proporção pode chegar a 60% na próxima semana.